Salve galera, bem-vindos ao canal, estamos aqui para a Minecraft Banelinha e galera, fiz uma livezinha na roxinha aí, farmando os itens pra gente fazer um Iron Golem gigante aqui, cara, pra ficar bem da hora a nossa farm, porém eu cometi um pequeno erro, eu esqueci de fazer um backup do mapa, galera, e assim que eu entrei aqui pra gravar essa intro pra vocês, explodiu um Creeper aqui e cara, eu fiquei 5 horas farmando parada. E eu tenho certeza que eu perdi muita coisa, tá? Porque a gente precisa de bastante diorito e eu acho que esse baú aqui tinha mais coisa, tá? Mas de qualquer forma, né cara, não tem muito o que fazer, mas com a ajuda da galera aí, eles me deram a ideia de pintar algumas ovelhinhas pra ter a lã verde, porque a ideia é fazer um Iron Golem, acho que eu vou pôr a imagem pra vocês aí, e ele tem alguns efeitos de musgo e tal. Ao invés de caçar musgo por aí, que eu ia demorar um tempão, eu pintei elas aqui com variação de verde pra gente usar, já peguei aqui algumas lãzinhas, não muito, e esse foi o baú que explodiu, eu não tenho certeza o que eu perdi, mas eu peguei algumas calcitas ali, ó, eu acho que eu tinha mais calcitas, eu acho que as calcitas se foram. O que vai ser bom pra elas usarem uma variada de branco junto com a lã branca e junto aqui com esse baú de diorito. Esse baú de diorito, por sorte, não explodiu, porém esse aqui explodiu e perdeu muita coisa, se não me engano tinha item até aqui, ó, e agora como vocês podem ver, deve estar faltando aí umas duas linhas de item. E qual que vai ser a vibe? Os nossos dois villagers estão ali, né, que a gente pegou no vídeo passado, e eu quero fazer um iron golem bem grande aqui. Eu até diminuí ele um pouco da imagem que eu peguei, porque tava muito grande. A minha dúvida vai ser como depois montar essa estrutura da farm. Eu quero fazer a farm de villager e também uma farm de ferro. Mas, a princípio, eu vou primeiro fazer o iron golem, depois eu penso certinho como que eu vou fazer essa estrutura. O que me leva a pensar em que ponto aqui que eu vou fazer esse iron golem, cara. Eu não sei se eu faço ele mais pro canto aqui, eu acho que provavelmente eu vou fazer ele mais pro canto aqui, ó. Eu peguei e deixei o diorito polido, acho que fica um pouco mais bonito que o diorito normal. E também, lá na nossa casita, tem um pouco mais de diorito. Eu vou ter que começar a montar e ver como vai ficar essa variação dos blocos aí. Porque lá ele fica tudo com ferro, e eu não tenho como fazer tudo com ferro. Inclusive, até eu vou assar uns ferros ali, porque se eu tiver ferro o suficiente pra fazer a cabeça do iron golem de ferro, eu vou fazer, porque depois a gente recupera esse ferro todo na nossa própria farm, né. Então, vamos lá ver isso aí. Beleza, estamos na nossa casinha. Eu tenho isso aqui de bloco de ferro, e eu tenho isso aqui de ferro já em si. A ideia é não usar todo o ferro, né, galera, porque eu vou precisar também pra algumas coisas, né. Mas esses aqui eu já posso assar. Então, eu vou pegar um pouquinho aqui de carvão pra gente já pôr eles pra assar. Deixa eu ver se eu acho que esses aqui são mais rápidos, né. Vou pôr nesses aqui mesmo. Enquanto eu tô aqui, né. Ele vai bem mais rápido do que a fornalha normal. Agora, pra variar, temos visita aqui em casa, cara. Esses bichos são muito chatos, velho. Cara, eu não sei por que que eles vêm aqui em casa toda hora, mano. Real mesmo, cara? Eu não sei por que. Eu tava falando ali, durante a live, eu acho que eu apareceu umas três vezes. Cadê os caras? Cadê os caras? Eu vou trocar esse botão. Tá sozinha aí, cara? Nem pulei pra te matar. Cadê a outra? Cadê os caras? Tô lá em cima. Cara, eu não sei. Eu vou ter que investigar onde que tá. Eu vou separar os esquivas desse aqui. É real. Eu tô me estressando. E aí, galera, tudo preparado aqui pra gente começar a nossa saguinha. Peguei alguns itens aqui na mão já. Fiz uma marcaçãozinha das perninhas aqui, ó. Do Iron Gold. Vai ficar mais ou menos aqui. Eu tinha colocado um pouquinho pra lá. Só que eu achei que vai ficar muito perto de uma caverna que temos ali, cara. Então, pra não dar ruim, eu puxei pra cá. Pode dizer que tá aí até meio sem... Sem grama ali, né? Deixa eu pôr pra cá umas paradas aqui. Eu não quero aqui. Deu ruim. Então tá. Eu... Caraca, que barulhão de água aleatória. Então, eu coloquei pro lado de cá. Esse aqui tá de marcação. E esse aqui vai ser o começo do pezinho. Vou filmar pra vocês aqui. Vai ser uma time lapse rapidinha aí. Acredito que vocês vão curtir. Depois a gente vai ter que dar uma volta. E ver se a gente acha alguma caverna aqui subterrânea. Já que esse mapa tá cheio de caverna. Porque essas cavernas vão nerfar aqui a nossa farm, né? Mas hoje vai ser basicamente a construção do Iron. E a farm vai ficar pro próximo vídeo. Porque eu acredito que esse aqui vai ficar bem grande. Mas, cara. Fica aí comigo até o final do vídeo. Esse vídeo não deve ser muito longo. Mas eu espero que vocês curtam aí essa construção. Bora lá. Tchau. 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 E aí. Tchau. Quase galera. Tchau. Ficando muito da hora. Arrumei a cabeça dele ali. E agora... Os braços. Agora eu decidi... Eu não vou mais mexer na argola. Eu vou deixar ele assim. Não parece uma zozinha de galinha? Meu Deus, cara. Só pra usar vocês. Eu vou até mostrar pra amiga minha. Ele parece meio funko e tal. Eu falei pra ela que foi de propósito. Eu não quis fazer ele grandão, assim, altão. Igual um argola original, né? Eu modifiquei um pouco os tamanhos dele de propósito. Eu queria ficar um pouquinho mais recho, um chudinho. Um pouquinho mais baixo, né? Mas, enfim. Brincadeira, essa parte eu vou fazer os braços. Que é o que falta pra gente terminar esse cara aí. Que é o que falta pra gente terminar esse cara aí. Que é o que falta pra gente terminar esse cara aí. Que é o que falta pra gente terminar esse cara aí. E aí galera, depois de muitas horas jogando, muitas horas mesmo, eu tô o dia inteiro aqui quase fazendo isso. Mas, finalmente, a gente terminou o nosso Iron Golem. Ah, ah! Eu achei que ele ficou muito daorinha com essas perninhas curtas, cara. Bem do jeito que eu queria que eu imaginei mesmo. E, cara, eu sobrevalo a pena. Tô super cansada, mas... Agora, a gente tem o nosso Iron Golem. Cara, eu vou lá pra gente ver como que vai ficar a vista dele lá da nossa plantação, da nossa casinha. Bora lá. Eu queria pedir pra vocês, galera, se vocês curtiram aqui o Iron Golem. Todo esse esforço que eu fiz, cara, realmente foram horas, tá? Tô desde a manhã aqui de sábado. Agora são 10h20 da noite, cara. Pra fazer esse Iron Golem aqui. Então, dá uma força aí. Clica aqui no gostei que ficou embaixo do vídeo. E também se inscreve se você ainda não for inscrito. O botãozinho vermelho que fica aqui embaixo, cara. Dá essa força aí. E daí eu vou ver que vocês curtiram esse tipo de coisa. E vou tentar trazer mais coisas assim pra vocês. Mas agora, o mais importante de tudo... O nosso Iron Golem, galera. Olha que da hora que ficou, cara. E ali estão os nossos villages, né? Eu vou usar esse Iron Golem pra fazer a farm de village. E também a farm de ferro, cara. Eu achei que ficou muito daorinha, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. Olha lá. Que massa, mano. Puta merda. Então, se puderam compartilhar o vídeo aí. Curtir, comentar, cara. Eu vou agradecer de coração, beleza? Então, até o próximo vídeo. No próximo vídeo, a gente vai fazer a farmzinha dentro desse camarada aí. Então, valeu. Fui! Tchau! 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 Obrigado.